Fala galera, beijinhos e beijos aqui, fala o cara, estou aqui para gravar outro vídeo galera, estou aqui para gravar Minecraft, galera, não vai ser minijogos, não vai ser, eu vou continuar gravando minijogos, vou, só que olha, eu vou gravar uma nova série para vocês, que vai ser de subvivência, e já deixa o like aí gente, já deixa o like no começo do vídeo, e gente, se vocês querem que eu grave o segundo episódio, porque esse aqui é o primeiro, já comenta, comenta, se vocês não comentarem nesse vídeo, gente, não vou gravar, desculpa, mas eu não gravo, então comenta se vocês querem, porque tipo, se eu gravar um vídeo que vocês não gostam, então eu estou fazendo nada na vida, né, então já comenta agora e mesmo, se vocês quiserem que eu grave mais séries, e eu já volto com vocês, porque eu já vou entrar no mundo depois, fui, e galera, última coisa também, o mundo vai ser, eu vou criar o mundo mesmo, não vai ser o mundo que eu já tinha há muito tempo, não, e já compartilha aí o vídeo, tá galera? Valeu, valeu, não corte, beleza, já voltei aqui, e eu troquei de skin, vocês estão vendo que skin top que é aqui que eu estou, é, não tem nada a ver comigo, mas tudo bem, beleza, Muito normal, né, cheio de ovelha, isso aqui é muito bom ter ovelha, então já vamos pegar aqui madeira, a primeira coisa que eu tenho que pegar é madeira, porque madeira é a melhor coisa do Minecraft, e quem fala, não é, diamante, diamante, mas, mas se eu não tivesse madeira, eu nunca ia pegar diamante, né, beleza, Eu não vou pegar, eu não vou pegar, eu não vou pegar tanta madeira assim, eu quero só pegar, tipo, você, a Vivi, eu vou fazer muitas séries, mas, não se esqueça, já comenta agora, comenta, comenta, se vocês quiserem que eu continue gravando, comenta, beleza, aqui ó, primeira coisa que eu faço, uma picareta, isso, Por que eu não faço machado? Porque, gente, eu pego pedra, por isso, ainda bem que aqui tem muita ovelha, cara, glória a Deus, não sei como que isso aconteceu na minha vida, então já vamos pegar aqui, olha, tudo, gente, eu não vou roubar nessa série, eu não vou fazer nada, eu não vou voar, eu não vou usar criativo, eu não vou fazer nada, quando eu parar de fazer, quando acabar o vídeo, eu já vou sair do mundo, aí, quando eu voltar a gravar vídeo, Eu já vou entrar, eu já vou entrar, beleza, aí eu já tenho, já tô com quatro lã, gente, vamos fazer uma camita, agora eu vou ficar com mais, aí eu falo assim, por que tu tá pôr mais lã? É, eu pego lã, pego, só que eu preciso também de comida, né, gente, sem comida eu não vivo, porque comida também é muito importante, beleza, ó, só tô muito forte, minha espada quase acabou, Mano, legalzinha, né, é novo, gente, essa skin aqui, eu fui, vou ir ver, aí eu achei essa skin aqui, legal, né, beleza, e agora eu vou, ah, eu tenho que pegar pedra, pedra, gente, vocês também podem comentar, o que que eu faço no mundo, ah, faz um, uma casa de dois andares, ah, faz três, ó, vocês mandam no meu canal, vocês mandam, pode falar qualquer coisa aí que eu vou fazer. Menos uma coisa gigante, que nem um shopping, se eu for um shopping, se eu for um shopping, eu tenho que fazer um shopping criativo, mas nem eu vou fazer isso, ok, é muito difícil fazer um shopping, tem que olhar no, pelo celular, ou fazer com um amigo. Gente, eu vou pegar muita pedra, porque eu vou, eu vou fazer fornalha, e também, é, é, coisas de pedra também, que nem espada de pedra, mas ela de pedra, picareta, quando chegar a 30, gente, eu já, eu, vou parar. Então, gente, eu vou dar um corte aqui, quando pegar 30 pedras, eu já volto. Beleza, galera, eu peguei aqui 30 pedras, 30 pedras certinho, não vou pegar mais pedra, porque eu quero que seja bonita. Aí, já tá a nossa craft table, que é a coisa mais importante, muito importante também, não mais importante, mas é importante também. Sem craft table, a gente consegue fazer nada, só essa aqui, a gente consegue fazer, madeira, só isso, é, madeira, é, mas tem que ter que fazer muitas coisas, né? Beleza, olha, agora, vamos fazer aqui, tudo isso, por isso que eu, vale pra pegar pedra, né? Porque, vamos fazer duas fornalhas, e com duas fornalhas, vamos botar aqui, botar aqui, e botar aqui as madeiras, porque eu não tenho, é, porque eu não tenho o cabo. Tá, pegando isso aqui, que eu já tenho, vou pegar essa maçã aqui, porque é importante, tá, pegando essa maçã aqui, que eu não vou comer, eu vou comer ela aqui, Toninho aí, eu vou pegar aqui mais madeira, pra gente esquentar mais comida, porque não vai aguentar toda a comida, com que ela é só madeira, então eu vou pegar mais comida. Gente, essa é a série, essa, essa aqui é simples desse vídeo aqui, mas, se vocês quiserem que eu continue lá no Minecraft, eu já falei três vezes, a terceira vez, comenta agora, gente, comenta, vai, comenta, 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 é melhor que comentar, Porque, tipo, tipo, você tá gostando a série, e você não comentar, você tá gostando, e você não vê nenhuma série, você vai ficar bolado, né, óbvio, porque tu não vai conseguir ver a série que você ama, e, e ninguém comentar, né, então, gente, comenta aí, gente, por favor, comenta. Eu não gosto de pegar duas madeiras, não, diferente, eu gosto de pegar só uma e pronto. Essa aqui é a minha melhor madeira, tipo, porque é mais normal, é mais legal também, né, é legalzinha, bonitinha, não é tão bonita, mas, dá pro gasto e é legalzinha pegar. Beleza, hoje aqui, já vou pegar dois pés, que eu acho, com essas madeiras aqui que eu tenho, e, vou tirar esses, esses, esses grãos aqui, minha pequena série já tá acabando, não adianta nada, eu vou botar aqui. Gente, o que vocês querem que eu faça no segundo episódio? Uma casa, explorar, caverna, pode falar aí, mano, por favor, gente, fale, fale, sério, sério. Pode falar à vontade aí. E eu acho que vai dar tudo, eu acho que vai dar todas as madeiras aqui que eu fiz, mas não importa, porque eu já tenho estoque de madeira aqui, dois pés de madeira em meio. Tá bom, beleza, nenhum negócio aqui por perto, gente, essas maravilhas são muito bonitas, isso é muito bom que eu quero dizer. E, vamos esperar aqui, mais, e... Gente, se você sabe o que é o toque de skin, pode ficar à vontade, pode comentar também. Comenta, gente, comenta, quero que vocês comentem nesse episódio aqui, comenta, 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 comenta. Que eu, tipo, se vocês quiserem que eu troque de skin também, pode trocar. Mas se vocês acharem bonita, comenta também, ou não comenta nada, né? Que eu não troco de skin. Porque tem muito tamanho de skins, tem muitas skins, só pra você mostrar pra vocês, tem isso todo de skin, isso, e continua passando assim. Tudo isso de skin, tudo isso. Mas tem algumas que não pode, que não pode usar de graça, tem que comprar. E eu odeio isso. Ah, eu tenho isso aqui mais também. Beleza. Bora aqui. E vou botar aqui essa folhinha. Que não preciso de nada. Aqui já tem outra. Beleza, muito obrigado por que você veio pra cá. Aqui essa vaquinha também. Essa vaquinha, vaquinha? Bom, vaquinha é a melhor comida do Minecraft. Ai. Beleza. Já vou fazer a minha cama aqui, né? Rapidinho. Tá bom. Vou pegar aqui. Tá. Tá bom. Agora eu vou pegar... Não, eu vou pegar aqui a picareta. E isso aqui eu vou deixar aqui. 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 E aqui. Aqui ele tem vento, tem mais coisa pra eu esquentar. Beleza. Eu vou pegar... Mas agora eu voltei aqui, minha mãe. E tá no quarto. E eu vou finalizando o vídeo por aqui, gente. Muito obrigado a vocês tenham assistido o vídeo. Ou se gostaram. Deixa o like. Compartilhe. E comente se vocês quiserem que eu grave o segundo episódio. Se vocês falarem pra eu gravar o segundo episódio, eu vou começar a seguir o canal. Mas nesse vídeo aqui, tem que ter muito like pra continuar também, né? E valeu, galera. Fui. E se vocês quiserem que eu continue com o site aqui, pode comentar aqui também. Valeu, galera. Fui. Deixa o like. Tchau. Tchau. Tchau.